Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Mais uma vez o DNA do Terra Negra registrado fora da caixa. Estamos aqui no estado de Pernambuco, especificamente no município de Cabró-Bró, no sertão nordestino, semiárido. E o que Terra Negra vem mostrar hoje pra você? A famosa obra de transposição das águas do São Francisco. Ali atrás do canal, aqui, a estação de bombeamento do Eixo Norte. Vamos destrinchar tudo pra você que acompanha o nosso canal sobre a transposição e os benefícios e as críticas em relação a esse projeto. Roda a vinheta! Salve, salve, Terra Negra! Chegamos ao canal de transposição Eixo Norte. A integração de bacias, esse projeto, que efetivamente mudou de nome, né? O primeiro nome foi transposição, agora integração de bacias, integração da bacia do São Francisco, a grande bacia perene do semiárido, com as bacias intermitentes do semiárido setentrional. Uma obra que consumiu mais de 6 bilhões de reais de recursos públicos. Talvez poderíamos pensar numa das obras mais polêmicas da história do nosso país. E o fato é, qual a justificativa para um empreendimento desse porte? O senhor Vitor Augusto, meu caro amigo Vitor Augusto, mostrou imagens aqui de níveis absurdos que estamos presenciando aqui para o bombeamento. O custo operacional desse sistema também é muito alto. Vamos destrinchar também esses fatores. Mas agora vamos falar. Qual a justificativa? E a justificativa, ela tem dois aspectos. Ela tem a seca e ela tem o aspecto social. O semiárido setentrional é a região com os piores IDHs do Brasil. E também poderíamos dizer, estão entre os piores IDHs da América Latina. Aqui temos condições de vida semelhantes às condições da África subsaariana. E aí sempre fica a grande questão. O que produz tanta miséria? O que produz tanta pobreza? E se pensarmos no histórico dessa área, vamos ver que a seca gerou realmente muita fome, muita morte e muita miséria. Há relatos históricos que falam dos impactos sociais da seca desde o século XVI. Há relatos de populações indígenas que fugiam dessa região em busca do litoral, fugindo da fome, fugindo da própria pressão da seca. Há relatos do século XVII, do século XVIII e também relatos do século XIX. No século XIX vivemos a pior seca da história do Nordeste. A famosa seca dos noventinha. Pois é, a seca dos noventinha, ela foi uma das piores secas da história do Nordeste. Relatada no século XIX, essa seca teve um altíssimo impacto social. De acordo com os relatos da época, morreram mais de 500 mil nordestinos de sede e de fome. Nordestinos que efetivamente migraram em massa para o litoral na tentativa de buscar alimento, de buscar água. Essa seca relatada na história pelos registros literários de Euclides da Cunha e Os Sertões, Essa seca que foi efetivamente conhecida pelo país. É aí que o drama dos retirantes nordestinos foi reconhecido no país. Lembrando que esse drama alertou a sociedade brasileira na época do Império. Dom Pedro II proferiu a famosa frase Venderei todas as pedras da minha coroa, se for preciso, para aplacar a sede e a fome dos nordestinos. E aí começam as grandes discussões sobre a espacialização ou a intervenção do Estado nessa região. Vamos lembrar que essas intervenções, a própria ideia de transposição, Ela foi já circulada na época do Império. Já existiam relatos que o Império produzia teses e pesquisas, expedições científicas, Na tentativa de promover a transposição. Então percebemos que a justificativa para essa obra vem do drama social da seca. E um drama que tem uma história muito profunda. E dentro desse aspecto, a obra ganha impulso na política brasileira. Pois é, meus caros, estamos aqui no projeto da transposição ou integração. Olha só, inicialmente, esse projeto era chamado de transposição do São Francisco. Entretanto, um projeto de grande volume, como esse aqui, Precisa da opinião pública favorável. E aí, então, decidiu-se alterar o nome para projeto de integração nacional. É o projeto da integração entre a bacia do Rio São Francisco e as bacias do Nordeste Setentrional. Transpor parece algo negativo, né? Transpor parece ferir. Já integrar, não. Integrar é algo positivo. Afinal de contas, você precisa integrar as bacias do Nordeste Setentrional e a bacia do Rio São Francisco, Que é uma das principais bacias hidrográficas do planeta Terra. Vamos pensar o seguinte. Transpor não é desviar um rio. São coisas diferentes. Transpor é capturar, bombear parcialmente, A água desse rio para um outro rio, ou principalmente, para uma outra bacia hidrográfica. Então, vamos pegar aqui no caso de São Francisco. Nós temos, como vocês podem observar aí no mapa agora, A bacia do Rio São Francisco e as bacias que estão além Araripe, Ou seja, as bacias do Nordeste Setentrional. A bacia do Rio São Francisco tem um importante rio, que é um rio perene, E, portanto, já traduz como uma condição diferenciada para o sertão nordestino, Para o semiárido nordestino, ser um rio perene. E as bacias do Nordeste Setentrional são compostas, em sua maioria, por rios intermitentes. Ou seja, rios que não possuem água no seu leito durante todo o ano. E a função, o objetivo, então, da transposição, é perenizar bacias e rios que são intermitentes. Para isso, eu preciso tirar água de uma bacia e jogar na outra. Nós estamos em uma região mais alta. Você pode até observar que está ventando muito, e por isso a justificativa para esse microfone aqui. Olha só, o Rio São Francisco está ali, as águas são coletadas do Rio São Francisco, Entretanto, nós temos um grande desnível. Os desníveis totais, para você ultrapassar toda a Chapada do Araripe, Todos os interflúvios clássicos do Rio São Francisco, Podem chegar até 300 metros de altura. Você vai bombear água a 300 metros de altura, Há altitudes que podem superar a Torre Eiffel, o Empire State, Que são estruturas clássicas e gigantes, né? E, consequentemente, o gasto energético disso é extremamente elevado. Vamos pensar na seguinte situação. Se eu tenho muito gasto energético, será que essa água vai sair barata? Se eu tenho um elevado consumo de energia para isso, A energia vai sair cara. E, evidentemente, isso será repassado para a população. A população que vai receber essa água daqui, vai receber uma água muito mais cara. Imagina que essa água seja direcionada para a agricultura. Você acha que um agricultor, então, do Nordeste e Setentrional, É tão competitivo quanto um produtor da região ali, por exemplo, Do Centro-Oeste brasileiro, de climas tropicais? Jamais. Será que ela é tão competitivo quanto um produtor de fruta aqui dessa região? Em hipótese alguma. Então, é importante a gente entender que as dificuldades técnicas Aqui, que nós encontramos na transposição de São Francisco, São extremamente significativas. Por isso, um projeto que envolve tanto custo, Tantos esforços orçamentários. E é tão polêmico. Transpor água não é cavar um buraco. Não é coisa simples. É algo muito mais complexo. Que a gente entenda isso, para aí sim, Analisar de forma mais profunda, a partir de agora, Os conceitos, a história e o desenvolvimento Que esses canais vão garantir. Então, pessoal, é o seguinte, além da perenização de cursos intermitentes, Como eu citei, nós temos também o preenchimento de algumas importantes barragens Para atendimento da população aqui no interior do Nordeste. É importante pensarmos que essas barragens são fundamentais para atenderem a população... Olha, um tanto de espinha aqui. Que sorte aqui. Para atender a população urbana, um grande exemplo dessas barragens Que serão atendidas com as águas da transposição Seria a barragem de Boquerão, que atende a Campina Grande E outros 18 municípios daquela mesma região. Além disso, mais de 10 barragens serão atendidas por essas águas O que configura, efetivamente, uma participação muito importante para atender essa população. Vamos lá, pessoal. Agora, a água chegou. Fui abençoado. Tenho água na minha cidade. Tenho água para irrigar algum cultivo. Mas, será que eu tenho acesso pleno a essa água mesmo? Eu não vou ter que pagar nada para receber essas águas? Então, vamos pensar a seguinte situação. Para bombear a água a partir de deslíveis tão significativos Nós temos isso aqui, olha. Algumas pequenas centrais hidrelétricas foram construídas Além disso, a captura, a partir dessa subestação que nós temos aqui Da energia que é produzida lá em Paulo Afonso, no Rio São Francisco E por isso, o custo dessa água sobe O custo da água subiu Aí, meu irmão, a gente vai ter uma dificuldade de competitividade Do agricultor lá do Nordeste Setentral Com o agricultor que está na margem de São Francisco Que, apesar de ter um custo elevado para a captura dessa água Apresenta um custo muito menor Se comparado a esse gasto energético todo Seguinte, pessoal. Imagina o seguinte Dei sorte. Minha cidade Ou a minha fazenda Meu pequeno lote Minha pequena gleba O meu torrão de terra Foi agraciado por esse canal aqui E passou pela minha fazenda Eu posso tirar essa água? Jamais O bombeamento não é feito do canal para as casas Ou do canal para as cidades Esses canais aqui vão atender diretamente as barragens As diversas barragens que nós temos aqui no interior do Nordeste E por isso, lá na barragem, isso vai ser contabilizado Aqui no canal, jamais E como uma redenção ceifando a dificuldade Quem diria que esse rio, em sua grandiosidade Ganharia um curso novo Matando a sede do povo Mudando a realidade Nosso rio São Francisco Um mar para esse sertão Divindade natural maior dessa região Que ganha novos caminhos Vai socorrer os vizinhos com sua transposição Um marido Se abrisse o nosso trabalho E hospedá-lo Um marido A cidade Se abrisse o meu trabalho Um marido A cidade Vou botar a sede Um marido Que ganhou Que ganhou Um marido Um marido Um marido Transcrição e Legendas por Quintena Coelho